Sobre essa confusão, confusão foi essa, cadê Flavinho? Cadê Flavinho? Aqui com essa confusão, cadê Flavinho? Cadê Flavinho? Flavinho, solta tu, cadê tu? Fala aí, posso falar. Aqui no Centro Cultural Tenente Lucena, no bairro de Mangabeira, a fila começou logo cedo, só que inevitavelmente deu confusão. Acontece que a informação que nós recebemos aqui é que apenas 30 fichas, seriam 30 vacinas, melhor dizendo, seriam disponibilizadas para as pessoas que fizeram o agendamento através do aplicativo. E aqui estão as pessoas que não agendaram e estão sendo agendadas agora, ou seja, o agendamento está sendo feito aqui no local, mas ao que tudo indica, esse povo não vai receber a vacina hoje, vai ter que voltar outro dia. Mas tem gente que já veio aqui pela quarta vez e está sem expectativa de receber a vacina, como é o caso dessa senhora. Como é seu nome? Heraldina. Heraldina, quatro vezes aqui? Quatro vezes, meu filho. Não consigo, não. Não consigo de jeito nenhum. Isso é uma vergonha. Agendamento não está fazendo, o aplicativo não funciona. E a gente fica só sendo de bobeira, chegando aqui e voltando para casa, porque não tem. A senhora tentou agendar pelo aplicativo? Tentei, não consegui. Aí a Secretaria da Saúde disse, vão, gente, vão sem agendamento, porque o aplicativo não está prestando, não está dando certo. Aí eu já venho quatro vezes com essa, meu filho. E o que é que disseram a senhora hoje? O que disse hoje que tem que vir de novo, ficar vindo, ficar vindo, todos os dias. Eu disse, é uma vergonha. Eu digo, aí, eles saíram ali. Uma vergonha, ele ia fazer o quê aqui de novo? Chega aqui, não tem vacina? Vacina para 20 pessoas, se tem mais de mil. É verdade que disponibilizaram só 30 vacinas para quem fez o agendamento? Sim. A senhora chegou de que horas aqui? Cheguei umas 8 horas. 8 horas? Duas horas que está aqui, vai voltar sem a vacina? Sem vacina. Uma vergonha, né, meu filho? Deixa eu falar com a senhora aqui, chegar. E a senhora, chegou de que horas aqui? Ah, eu cheguei por um tempinho. Me mandaram ir para o... Oi, senhora. Me deram o cartão para eu ir para o colégio lá. Aí, quando chegou lá, tudo fechado. Um avisou que era aqui. Aí, eu fui, paguei o carro, para saltar aqui, para agendar. Aí, mandaram... O policial mandou agendar ali, para ali, para a fila, para agendar. Porque é injusto, se já tomou... Conversar, como é seu nome, querido? É o neta dela, Gachá. Não já tomaram a primeira dose? Não precisou marcar nem nada. Foi lá, enfrentou fila, tomou tudo. Aí, agora, para tomar a segunda dose, tem que enfrentar fila, tem que agendar. Vocês tentaram agendar pela internet? Não, a gente não tentou. E disse ainda que não tem vacina para todo mundo, para todos os idosos. A maioria ali, ó, está tudo passando mal. Aqui, o que vai ser feito? No caso, essa fila aqui que você está... Essa fila aqui é para agendar. A gente vai tentar agendar para... Para agendar para vir outro dia? Outro dia. Como é seu nome? Olha, Maria de Lourdes. Olha, eu sou de Valentina, lá do Mons. Mago. Aí, então, já tomei a primeira. Não era para agendar mais, não, gente. Sabe que tomou a primeira, já tem a data de voltar. Agora, vendo o miserável desse matando, então, agenda para morrer? A senhora, a senhora, a data de voltar, não foi? Aqui, ó, retorno. Dia 20. Dia 20. Dia 20. Aí, chega hoje... Não tem vacina. Não tem vacina. E o mal, passando mal das pernas aqui? Não, senhor. A data já de vencimento, tudinho, e quando a gente chega aqui, não tem vacina. Aí, vai agendar, também não entra. Primeira classe. Não entra. Aí, ele disse que vinha essa manhã. Mandou o senhor voltar? Mandei voltar amanhã. Você está aqui desde que horas? Se olhar primeiro, se tinha chegado vacina. E chegou. Para vir amanhã. Quer dizer que você tem que vir ver se chegou vacina, para depois decidir se fica ou não? Para olhar se já chegou vacina. Se chegou, vem para agendar, para poder vacinar. Estão falando aqui, o comentário que está rolando é que não tem vacina para todo mundo. Então, assim, é injusto. Eu sou nova, mas eu tenho pena desse tanto de idoso. Um monte de idoso aí, ó, tem pressão alta, diabetes, e enfrentando isso para todos. Tem cuidado de locomoção. Isso. A maioria aí é doente, tem doença. Desde o dia 28 que eu pelei, pai. Desde o dia 28? Desde o dia 28. Foi 17 de março. Ok. E o senhor? Dia 12. Desde o dia 12 que o senhor tenta. Eu ia expor. 12 de março. É. Aliás, o senhor tomou dia 12 de março, né? Oi, oi. Era para voltar com 28 dias. 28 dias. Já fui para a rainha, passei duas horas funcionando o carro debaixo de chuva. Não tinha ninguém lá para vacinar. Não tinha vacina nenhuma. Ela que disse que talvez venha de Brasília, hoje ainda. Aí o cara vai ficar perdendo tempo aqui. Eu cheguei 7,40 aqui. Ok. Tá aí, portanto, a reivindicação... Não dá a reivindicadinha aqui. Era para eu vir com 28 dias. 28 dias. Não era no dia 28, né? 28 dias. Foi no dia 13, aí era para vir no dia 20... E 30, né? Com 28 dias. 28 dias depois. Pois não. A gente agendou aqui, aí o cara chegou agora que só tem 30 vacinas. Tá entendendo? Não está agendando? O senhor fez o agendamento. Agendamento está aqui agendado, aí ele não era para saber. Não, não ficou agendado. Então, se tem 50 ou 100... Mas não, chegou a gente nessa... Faz duas horas que eu estou aqui. Lá atrás, o cara chegou agora que só tem 30 vacinas. E aí? Pois é, a situação difícil aqui do pessoal. Pois não. O moço está abrindo o portão ali e colocou a moça para dentro. Ali atrás. Furando fila? Furou a fila, porque é da igreja. Hoje aqui, moça, as pessoas que são vacinadas, são vacinadas, não é porque está na época, não é por cara. Por quê? Minha mãe é idosa, tem 75 anos, tem problema de hipertensão e um bocado de doença. Está dentro do carro. Eu passei mais de uma hora aqui na fila, me mandaram para o shopping Mangabeira, eu fui. Quando eu cheguei lá, a coordenadora de lá disse o que é para mim? Que aqui não ajeitaram o cartão dela porque não quiseram. Porque ela tomou a primeira dose e não consta no sistema. Então o problema não é meu, não tem nada a ver com isso. É falta deles trabalharem correto. Quando eu chego lá, manda de volta. Quando eu chego aqui, estão batendo a maior dificuldade do mundo para vacinar minha mãe. Minha mãe está ali, morrendo de dor. Ela tem estoporose nas pernas e tudo que acontece. Isso é inadmissível. O que está acontecendo com essas pessoas aqui, gente, é uma coisa totalmente sem noção. É uma falta de respeito com o ser humano, principalmente com os idosos. Isso não existe. É pelo amor de Deus, prefeito. Eu votei no senhor, não me arrependo. Mas atenta a gente dessas coitadas. É muita gente aqui passando mal, muita gente doente. Pessoas que saem de sua casa sem poder, arriscando a própria vida aqui. Porque numa aglomeração dessa, não tem como não se contaminar. É inadmissível. Por favor, nos ajudem, homem. E fica a reivindicação da população. Infelizmente, o problema da vacina em João Pessoa, que infelizmente continua. Eu volto contigo. Eita, deixa eu trazer aqui, ó. Em nota, a secretaria informou que, devido a alguns frascos de vacina, estão sendo recebidos com a dosagem menor. Ou seja, a dosagem está vindo menor. Por isso, priorizou quem estava agendado, tá? Quem não estava agendado foi orientado a procurar outro posto de saúde, tá? Outro ponto de saúde, tá? No meu entender, faltou-se apenas comunicação. Está faltando só comunicação. Comunicação, tá? E vacina também, né? Falta comunicação e vacina. O resultado disso está acontecendo isso aí. Deixa eu... Eu tava com saudade do vaqueiro. Eu tava com saudade dele. E aí, Erlin.